Oi, povo! Tudo bem, hein? Tutorial de maquiagem no ar! Esse tutorial aqui é muito especial, gente. Lembrando que agora estamos em outubro. A gente sabe que outubro tem esse símbolo, né, do outubro rosa. Que é pra lembrar mesmo essas mulheres a se cuidarem, a fazer o exame, né, de mama. Uma prevenção mesmo, né, do câncer de mama. A gente sabe que afeta muitas mulheres. A gente sabe também que quanto antes a gente descobrir, mais fácil e rápido tem a cura, né? Então tem aí outubro rosa pra fazer esse alerta aí pras mulheres, né, pra gente lembrar de fazer todos os exames, lembrar de cuidar da gente. E essa maquiagem, gente, vai ser daquele mesmo estilo, daquela maquiagem da Katy Perry. Vocês lembram? Que eu e umas outras meninas juntamos pra gravar a maquiagem. Então vai ter vários outubro rosas aí pelo YouTube. Eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo, gente. Cada menina maravilhosa, tenho certeza que vocês vão amar. Então não esqueçam de ir depois de assistir o meu vídeo e ir lá conferir o tutorial das outras meninas, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo. Mas é isso, já dá aquele clique no gostei. Se gostaram desse vídeo, compartilhem com as amigas. Como eu falei, não só pelo tutorial em si, né, que tá uma maquiagem assim, ó, bem colorida. Mas bem fácil também de fazer. Mas também pra mensagem que eu quero trazer nesse vídeo. Mas é isso, chega de falar e vamos para o passo a passo. Bora lá começar, hein? Já tô com esse lado aqui, gente, quase pronto. Acabei de colar aqui os cílios, tá meio soltando ainda. E como vamos usar glitter, né, coisa assim que vai cair aqui na pele. Então eu não fiz a pele. Vou fazer depois, só fiz aqui a sobrancelha. Vou pegar essa palhetinha aqui de corretivos da Belly Angel. Só pra neutralizar aqui minha pálpebra. Já que a gente não fez a pele. E agora eu pego um pouquinho aqui do pó compacto. Esse aqui é o da Dylos. E passo aqui por cima. Só porque eu acho que fica mais fácil na hora de esfumar, sabe? Vou começar com essa sombrinha aqui da Vult. É aquela MA07 famosíssima. Por quê, gente? Porque ela tem um tomzinho de marrom que eu não consigo abrir, consegui. Mas ela em mim, ela fica um tom meio rosado quando eu aplico na pele. Na verdade, ela tem um tom meio de marrom bem clarinho rosado. Só que em mim fica um pouco mais. Então só pra fazer uma base, eu venho aqui com esse pincel aqui da Macrylan. Daquele kit de pincéis esfumar e iluminar. Esse aqui é o número 02. Eu aplico aqui, ó. Bem no meu côncavo. Como eu falei, só pra fazer uma base mesmo. Pro restante das sombras que são mais escuras. Eu já fiz vídeo desses pincéis aqui da Macrylan. Mas não foi pro ar ainda. Deve ir agora, no final de semana. Então já se inscreve aí no canal, tá? Pra não perder o vídeo. E clica no gostei, gente. Se gostarem, tá na maquiagem. Se gostarem desse tipo de make. Enfim. Já clica aí pra ajudar na divulgação, tá? E agora eu vou usar essa outra palhetinha aqui, ó. Também da Belly Angels. Essa aqui é modelo B. E com esse pincel aqui, que é o 05, do mesmo kit da Macrylan. Eu vou fazer uma mistura de sombra, gente. Pra chegar no que eu quero. Primeiro, eu venho nesse tom aqui. Que é um tom meio que de vinho. Meio arrocheado. Com esse tom aqui de rosa, Meily Lies. Eu dou uma misturada mesmo nos dois. E começo aplicando aqui, ó. No meu côncavo. Isso é por quê? Porque eu não tinha a sombra exata que eu queria. Então eu saí misturando várias cores. Até chegar nesse tom aqui, entendeu? Aplico tanto no côncavo. Tanto aqui no canto externo também. E aí, o que que aconteceu? Eu achei que ficou muito roxo, ó. Tá vendo? Aí a louca veio. Cadê? Nesse tom aqui de marrom. Eu dei só um troço assim. Ainda tirei um pouquinho que deu acesso. E vim aqui por cima. Só pra ficar um pouco mais escuro. E não ficar tão roxo. Eu queria roxinho. Mas também não queria tanto, entende? E agora eu venho nesse último tom aqui. Que ele é um tom tipo de berinjela, sabe? Com pincel fininho. Esse aqui é o 18, né? É. Da Dylos. Eu vim aqui só no canto externo. Pra dar uma escurecida a mais. Nesse canto externo. Volto aqui na palestinha de corretivos. E agora com o pincel assim. Parece aquele língua de gato. Só que menor. Esse aqui é o 05 da Vult. Eu vou vim nesse tom aqui. Pode ser qualquer tom, na verdade. Mas que seja um pouco mais claro que a tua pele. E vou fazer aqui como se fosse um cutie crazy. Mas assim, ó. Sem muita neura. Porque eu não quero que fique tão marcadinho, sabe? Então, na verdade, eu começo aqui, ó. Aplicando na pálpebra. Bem rente aqui aos cílios. Esse lance aqui é mais. Só pra deixar essa parte mais clara. Pra ficar bem clarinho aqui no cantinho interno. Tá vendo? Então, primeiro eu venho aqui no cantinho, ó. E aos poucos eu vou subindo com ele. E aí eu vou subindo. Só onde afunda o pincel, ó. Tá vendo? Eu afundou. Eu vou até ali. E perceba que eu não fico fazendo aquele cutie crazy certinho e tal. Aquele corte certinho. Que não é a intenção. Eu afundo o pincel e trago pra baixo. Afundo o pincel e trago pra baixo. Pra baixo. Faço isso até aqui a metade do olho. E quando chega aqui mais pro canto externo, eu venho dando umas batidinhas. Que é pra fundir esse corretivo com essa sombra. Posso até vir com um pouquinho de um dedo aqui, ó. Pra dar uma esfumada nesses dois. Que eu não quero que fique marcado ali. Vou pegar esse primer para olhos aqui da Ruby Rose. Botar só uma gotinha aqui no dorso da mama, ó. Literalmente uma gotinha. Com um pincel LS6. Esse aqui da Love. Eu pego aqui minha gotzinha. E aplico aqui por toda essa minha pálpebra. Eu já apliquei o corretivo. E agora, gente. Mais uma vez eu fiz uma mistureba, tá? Primeiro eu peguei esse pigmento aqui da Mahave. Esse aqui que é rosinha. Qual é a cor dele? Rosé. E aí tem que ter um cuidadinho. Porque ele faz uma cagadinha, sabe? Eu botei ele um pouco aqui nessa plaquinha, ó. E aí com o mesmo pincel. Eu venho aqui no canto externo. No canto externo não, né? É, mais ou menos do canto externo até o meio do olho, ó. Aplicando ele. Dando batidinhas. Ele fica meio rosa, meio dourado. Dependendo de como você olha, sabe? Fica bem lindão. E eu não passo aqui do meio do olho com ele. E aí eu achei que eu queria mais brilho. Porque eu sou dessas, entendeu? Então eu pleguei. Eu peguei esse pigmento aqui. É o pigmento... Sombra Pigmento Toca de Natureza. Esse aqui é a cor 07. Ele tem um tom parecido com esse da Mahab, sabe? Que é meio rosa, meio dourado. Só que esse aqui tem um glitter mais grossinho. Então eu pego ele e aplico aqui por cima, ó. Como ele é um brilho mais grossinho, ele deixa mais brilhoso. E aí no canto interno, gente, vem esse aqui que é maravilhoso. Que também é da Mahab, esse pigmento aqui. Esse aqui é o Diamante Amarelo. E aí eu fiz a mesma coisa, coloquei aqui. Vem com o mesmo pincel. E aplico ele só aqui, ó. Gente, olha o brilho desse negócio. Não sei se tá dando pra ver aí, mas ele é muito brilhoso. Então eu venho aqui no canto interno. E vou um pouquinho pra cima desse rosa, só pra deixar todo... Pra não ter marcação, sabe? Volto com um pouquinho daquele roxo aqui, ó. No canto externo. Mas pra dar uma esfumada mesmo, sabe? Vou fazer um delineado gatinho, mais fino. Pra não tapar todo esse olho, né? Que eu fiz. E eu vou usar o delineador líquido da Vult. Oremos aqui pra que a gente, o quê? Faça igual, né? Porque é difícil a gente fazer igual. Mas vamos lá. Coloquei o cílio pra ir secando a colinha. Vou pegar essa paleta aqui de contorno, ó. Da Luizã. Vocês sabem que eu amo. Esse iluminador aqui, ó. E vou aplicar aqui, ó. Rente a sobrancelha. Fazer aqui a pele rapidinho, ó. Usar o primer da Eudora, o novo. Já tem vídeo aqui no canal testando, né? Os produtos da Eudora, né? Os novos de pele. São maravilhosos. Inclusive, esse primer aqui é um querido. A base vai ser da Quem Disse Berenice. Deixa eu acalear ela aqui. Já tem resenha aqui no canal. A minha cor é a cor 7. Vou aplicar aqui algumas gotinhas, ó. Vou pegar com o pincel do Kit Pausa para Feministas. Ela, depois que eu aplico, eu gosto de vir com uma esponjinha. Essa aqui tá até seca. Só pra sentar assim, ó. Ela seca mais rapidinho, sabe? Ela assenta mais rápido na pele. Corretivo vai ser esse aqui, ó. O da de alta cobertura da Ruby Rose. Minha cor é a L3. Vou aplicar ele aqui. Eu gosto dele que não fica nem muito claro. E ao mesmo tempo não fica do tom da minha pele, sabe? E gosto de vir esfumando com essa esponja de queijinho. E aí eu venho aqui só com um pouquinho desse pó. Bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma sentada aqui só no corretivo. Mas não é muito não, porque ele não é oleoso, sabe? Ele é bem mate. Mas é só pra agilizar, sabe? Contorno. Vou voltar com aquela palhetinha da Louis Ancy. Vou pegar esses dois últimos tons aqui, ó. Fazer um contornozinho aqui. Afinar um pouquinho essa bochecha. Blush também vai ser uma palheta da Louis Ancy, gente. Agora que eu percebi. Essa palheta aqui, ó. Super combo blush. Vou vir nesse último tom aqui. Tem que ter cuidado, porque ela é bem pigmentada. Você pode ficar um patati. Iluminador também vai ser da palheta de contorno. Com esse pincel aqui daquele kit. Mesmo kit de esfumar. Da Macrylan. E eu vou pegar um pouquinho desses dois tons aqui, ó. Essa palheta aqui é maravilhosa. Consegue até fazer uma maquiagem, assim, tipo de olho, sabe? Usando ela. Tô achando ela bem incrível, assim. Na parte de baixo dos olhos, sumiu. Aqui. Vou pegar o lápis Perfect Up da Vult. E aplicar aqui bem na linha d'água. Mas pode aplicar também o preto ou o marrom. Mas o que eu gosto desse efeitinho aqui, ó. Que parece que amplia, assim, o olhar, sabe? E aí agora eu pego o Total Black também da Vult. Que é aquele preto, né? E com a ponta bem fina. Não tá bem fina, mas a ponta um pouco mais fina. Eu passo ele aqui, ó. Bem rente à raiz dos cílios. Pra deixar essa parte bem pretinha. Isso vai ampliar mais ainda o nosso olhar. Não vem até o cantinho interno, tá? Vem mais ou menos até onde tem cabelinho. Onde tem cílios. E agora eu venho com o pincel de topo reto. Esse aqui é da Make Me. Pega aquele marrom, ó. Que a gente aplicou no côncavo. E esfuma aqui, ó. Esse lápis. Só aplica assim, ó. Tipo vai e vem, sabe? Movimento de vai e vem. E agora com o pincel 19 do Kit Pausa pra Feministas. Eu pego de um tudo. Tipo todas as formas que a gente usou, eu vou passar agora nesse pincel. Pego aqui um pouco dessa última. Um pouco dessa rostinha. E um pouco da rosinha. E esfuma aqui embaixo. Quem quiser, gente, pode fazer esse esfumado marrom, tá? Quem tiver medo de cor. Não quiser usar muito. Pode fazer esse esfumado marronzinho também. Muita máscara de cílios embaixo também. E o batom eu vou aplicar o Mariana, não é? É. O linha Bruna Tavares. E é assim que fica a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma maquiagem colorida, né, gente? Quase não tava aqui no canal. Se gostarem, já cliquem muito no gostei. Pra trazer mais vezes e mais outras cores, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Tchau.